Mais um produto adquirido na Depassual, recomendo, satisfação, tá, que eu estou de fazer aquisição de peças com eles e um detalhe que eu tive um pequeno problema que eu tinha feito a aquisição de uma embreagem errada, né, e aproveitei para poder ver como é que funciona o setor, né, de devolução e inclusive de atendimento, né. Então, recomendo, tá, ligue neles, não utilize o WhatsApp, o WhatsApp o processo é um pouco mais demorado, então, vamos dizer assim, você ligando, você agiliza mais o processo, beleza, aqui tem o telefone de contato, não foi esse exatamente que eu usei, né, mas foi um outro número que você descobre também no site deles também, tá. Então, aqui fiz a aquisição da embreagem, chega sempre muito rápido, né, e aqui está a embreagem que é correspondente ao nosso veículo que é de tipo, esse aqui é o código 6193-011-00, tá. Esse aqui é o código para os nossos, para os nossos veículos. E abrindo, fazendo um boxeo da caixa aqui. Satisfação pura, né, produto novo, original, original conforme, né, eu vi alguns vídeos aí falando. A caixa é opaca, né, não tem brilho, aqui com manual, tudo bonitinho, tem que se preocupar com a originalidade, tá vendo, ó, tudo bonitinho, conforme tem que ser. Disco zerado, novo, 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 até as molas não tem folga nenhuma, tem justinhas, e conforme eu tinha visto aí, ó, tudo bonitinho, nossa. Olha só, tudo bonitinho, nossa, tudo bonitinho, nossa, tudo bonitinho, nossa. Muito bom. Tem que ficar satisfeito com as aquisições lá na Depassual, tá, produtos de boa qualidade, não erram, tá, igual aconteceu no Mercado Livre, tive alguns erros de envio. É interessante observar, olha, olha pra você ver o código, né, aqui é o kit, né, e existe o código individual da peça. 619008510. 2本es, Luque, segundo informações, muito durável, macia, né, embreagem. Tinha colocado no meu carro da Valeu, eu achei ela um pouco pesada, né, comparando com Luque e Saks. A SACS tá muito cara, eu preferi optar por essa da LUC. Já na Depastrol também não tinha da LUC, a SACS tinha somente da LUC. E aqui o código individual, 319-02-41-10. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não, aparentemente não tem. Não, tem sim, tem sim. Só procurar direitinho, tá? 50-00-20-21-10. Tá aqui o código também do rolamento. E agora, com a graça, misericórdia de Deus, colocar lá no lugar e subir com o câmbio. Vai! Tava ansioso, viu? Tava ansioso. Graças a Deus chegou tudo certinho, tudo direitinho, conforme tem que ser. Como eu citei, recomendo a loja Depastrol. Tem muitos bons preços, tá? Recomendo. Não tenho tido insatisfações com as compras lá. Pelo contrário, aqui algumas dicas também, ó. Disco contaminado, fim da vida útil, quando chega próximo do rebite, disco sem revestimento, quebra da placa de pressão, quebra da placa de pressão, revestimento carbonizado, muito interessante, disco trincado, disco quebrado, atuador travado, dedos desgastados, peça montadora. Ah, interessante. Deixa eu ver se o circulator tem aqui. Não, não tem não. Ah, quando é da montadora, da própria montadora. É direto da look pra montadora. É isso que eu entendi agora. Muito interessante. Aqui é português, aqui é outro idioma. Muito interessante. Não sei se vocês já tinham visto esses detalhezinhos aí, de um kit de embreagem, né? Padrão original. Se quiser assim. Muito bom, viu? Parabéns tanto pra Depastrol quanto pra da look. Muito satisfeito aí com a aquisição. E breve vou estar fazendo a instalação lá no veículo. É isso aí, graças ao bom Deus. Mais uma aquisição de um produto pra dar andamento na montagem do cerejinho. Vamos que vamos.